Luxos exagerados do presidente angolano João Lourenço Você sabia como o nosso presidente João Lourenço gasta o nosso dinheiro? Você sabia? João Lourenço é um homem que gosta de vestir coisas caras Além dele criar vários esquemas maquiavélicos para lucrar por cima do povo angolano O mesmo também gosta de usar roupas caras Tipo uns empresários que trabalharam sem saber que o que ele está a gastar é nosso E o dinheiro do povo não pode ser gastado assim desnecessariamente minha família Neste vídeo de hoje eu vou partilhar com vocês alguns momentos que o João Lourenço Exagerou no drip? Não, no drip não Alguns momentos que o João Lourenço vestiu roupas, acessórios extremamente caros Que não batem certo com a imagem de um presidente Lembrando que o povo é quem paga o salário do presidente Então olhando para o salário real do João Lourenço Ele não tem condições para se mimar desse jeito que ele costuma se mimar Então fica ligado neste vídeo Olá pessoal daqui fala para vocês o vosso boi Henrique Estresse para mais um minuto canal pessoal Quem não está inscrito, subscreva no canal e deixa o vosso like porque é muito importantíssimo E ativa você não perder nenhum vídeo Minha família, eu acho que todo mundo já ouvi o João Lourenço a falar que, epá, não é milionário Enfim, ele é só uma pessoa que também ama sobreviver Mas, epá, aquilo que ele gasta não bate certo com as suas palavras, minha família Dizer que o João Lourenço não é milionário, epá, é uma hipocrisia do tamanho do mundo, ok? Ele tem um salário considerável, tem as suas regalias Mas aquilo que ele gasta nem sempre bate certo com o seu salário, minha família E lembrando que estamos a falar de um presidente da república Alguém que vive a nossas custas E minha família, vamos aqui começar, epá, numa aparição recente do presidente João Lourenço Recentemente o João Lourenço foi assistir o jogo entre Petro e Dagosto No 11 de novembro Lá o João Lourenço apareceu simples Se é assim que podemos dizer, simples Mas o tênis que ele calçou naquele dia aí Marcou o país, minha família João Lourenço calçou um tênis de couro da marca Berlut Que custa mil e trezentos e qualquer coisa euros, minha família Em Kwanzaa, este valor é praticamente oitocentos mil Kwanzaa Por aí, minha família Que, epá, não é uma compra barata Num país como Angola que, epá, vive de empréstimos Empresta aí, empresta aí, ajuda aí E o presidente vai nos calçar um tênis desse valor Epá, é porque o país tá bom É porque o país tá fofo, minha família Enquanto que o povo está sofrendo de fome Não tem nada, é, estradas estão a cair Mas o presidente está nos calçar um mambo desses, minha família Epá, é assunto E viralizou esta imagem na internet nos últimos dias Mostrando que João Lourenço gosta sim de ostentar Epá, ele podia usar um tênis normal? Podia, tem marcas mais, epá, baratas Mas ele queria usar mesmo esta marca Que é extremamente cara, minha família Enfim, continuando Aí mete água, né? Olha só, aí tá molhado Aqui na sala Aqui no chão, assim Aqui assim não, coisa Não tem carteira aqui Não tem A professora tá onde? Não veio? Tá bom Aí vocês estão aí no buraco a fazer aqui Olha os outros aqui no buraco Vem, vem, vem 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 Tá bom Então, fique bem, tá? Não esperem a professora fora, ya? Sim Ah, tá bom Durante uma visita do João Lourenço À província do Kwanza Norte O chefe do Estado Angolano A.K.A. chefe dos Marimbondo E para realizar a sua visita De campo O João Lourenço decidiu usar um sapato de luxo Da marca italiana Berlut Parece que o João Lourenço gosta muito dessa marca E a minha família Parece Não consegui encontrar a cor preta que o João Lourenço usou Mas este sapato aí está avaliado atualmente em 9 mil euro Ou 9 mil dólar minha família Enquanto João Lourenço é mal no drip Enquanto que o povo está a exigir pelo menos casas novas João Lourenço está aí a esbanjar Aquilo que é nosso Do nada Do nada mesmo só mostrar que não ele pode Quem sabe quem mora não sucumbou Olha aqui no Kikolo tem bué de lama Olha o novo negócio da irmãe Você pode pensar na lá Mãe vai vir Te lavo os pés Quem está violenta Essa é a nova economia de Angola A economia do vivo E se você acha que Gelo só gosta mesmo de sapatos de luxo Estás enganado minha família Gelo também gosta de ver a hora Não rola caro minha família E às vezes quando o João Lourenço quer aparecer um pouquinho Ele usa alguns relógios caros minha família E o relógio que mais chamou a atenção dos angolanos Foi o relógio da marca suíça Patek Philippe Grande Que o mais barato dessa linha aí minha família Custa 12 mil euro O mais barato Quer dizer O barato custa 12 mil euro E o que o João Lourenço usou minha família Está avaliado em mais de 200 mil euros minha família Eu não sei se você vai usar um rula Para ver a hora que custa todo esse dinheiro Que é mais que o projeto de combate à fome É mais do que muitos projetos que o MPLA já colocou nesse país Eu sei que muitos falam que não estresse Normalmente as pessoas usam relógios caros Como uma forma de patrimônio Para depois revenderem, guardar o dinheiro E ah só que ele é nosso presidente E esses todos os gastos aqui que ele anda a fazer Exageradamente refletem nas nossas vidas E esse rula aí minha família Não é que você chega lá e compra não Você compra por encomenda minha família É coisa de rico E quando você vem no site deles oficial Para você poder comprar um rula família Eles não te dão preço não Ok? Você deve consultar o preço minha família Não é brincadeira Existem relógios bem caros mesmo Existem Claro, existem Mas um presidente vai usar um rula deste valor minha família Por quê? Epá, é complicado Mas está aí Enquanto que o povo está sofrendo fome Enquanto que o povo está morrendo de fome Enquanto que o povo está dormindo na rua E ele vai nos dar um rula como esse Me encontro no município de Andorio Província do Viejo Ainda temos salas a relente Nossos bravos guerreiros Estão a prender o ABC a relente Em Angola Assista bom E minha família Lembrando que na sua tomada de posse em 2017 O João Lourenço Ordenou a importação de 30 viaturas Entre eles 25 viaturas de luxo De marca Mercedes Minha família Lembrando que esses Mercedes-Benz A prova de bala Custam mais de 300 mil euros Mais de 300 mil euros Minha família Só na sua tomada de posse Lembrando que ele exigiu muitas coisas Que não chegou até o público Que aconteceu mesmo Só mesmo lá dentro entre eles Minha família Olhem como é que o João Lourenço gastou Só quando chegou O gasto que ele fez E depois da tomada de posse Essas viaturas Algumas delas Fazem parte Da coleção presidencial de carros Minha família Todos os carros da era Zedu Ele abandonou Abandonou Deixou aí apanhar Pô Não queria saber Ele queria novos carros E é o mesmo camarada Quando chegou no poder Falou que não Ah não Eu moro Eu não encontrei nada aqui Nos cofres do estado Então Aonde é que saiu o dinheiro Para comprar Essas todas viaturas aqui Se você não queria As viaturas do Zedu Hipocrisia E só para equilibrar aqui Família A situação Nós temos noção Que o João Lourenço É um turista nato Gosta muito de viajar E as suas viagens Não são baratas São viagens mesmo de luxo E ele gosta de viajar Com todo o conforto Que Epá O nosso dinheiro Pode lhe proporcionar João Lourenço Realiza os seus turismos Políticos Num Boeing 787 VIP Este Boeing está avaliado Em mais de 320 e tal Milhões De dólares Minha família É um Boeing De luxo É um Boeing Caro Que parece Que estás a viajar Dentro de uma Casa de luxo Minha família Este é um dos aviões Do João Lourenço Lembrando que O preço do Boeing Muda Consoante As especificações Ou bem dizer As exigências Do cliente Ok Que quero isso Quero aquilo E o preço Começa a mudar E o cliente Terá aquilo Que ele realmente quer E o Boeing Do Jello Teve muitas mudanças Por isso O valor Chegou mesmo A este Valor assim Astronômico Lembrando que Cada viagem Que este avião Vai realizar Também tem um custo E o custo Também não é barato Minha família As manutenção E tudo mais Família São valores aí Astronômicos Tudo mais Porque pá Não é só comprar Tem também Tem a manutenção Né O pessoal Que trabalha lá Todos os gastos aí Estão nas nossas costas Neste vídeo aqui Solistamos Alguns Dos luxos Exagerados Do João Lourenço Alguns Pois Existem mais Que nós não temos Acesso Minha família Ok E só isso aqui Já mostra Que o João Lourenço Gosta mesmo De gastar Nosso dinheiro É pá De uma forma A toa Eu gostaria De ouvir a tua opinião Nos comentários Desse vídeo É pá O povo está a sofrer Mas o João Lourenço Gosta de ostentar Enfim Se você gostou Deixe de vir Deixe o like Comente e partilhe Para mais pessoas Terem acesso A esta informação Que Deus Abençoa Angola E abençoa Toma cheiro agora Calma por aqui família Eu gostaria Só que nós Enfim A Eu E know Eu E Eu E Eu E Eu E